Música Minhas meninas apostos, a minha direita, ela, editora da Budistyle, Renata Ruiz. Muito bom, Caldinha. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. E aqui à esquerda, gente, aqui apareceu de novo, coisa boa, Angélica Smith, bem-vinda. Obrigada. Que bom que deu pra conciliar, não, de você voltar. Boa, agora você vê uma vez por mês. O contrato, eu só comprei no contrato. Nesse mês, ela veio duas. Você não tem lá no contrato? É, esse mês ela veio duas. Se não vier, tem multa? Tem, tem multa. Pagam quem te sirve. É, a gente paga em aula, sei lá. Pagam em costura. Em revista, em costura. Ai, quanta vez tem. Em aviamentos. É, boa troca. Renata, linda, o que nós vamos aprender hoje? Então, essa blusa, é uma blusa que tá na aula de costura e eu achei legal trazer pras pessoas poderem acompanhar junto com as imagens. Então, é a Angélica explicando e aí eu tenho um segredinho pra contar. Então, quando a Angélica faz a aula, eu espero sair no YouTube de vocês e depois eu faço a peça e assisto junto. E aí eu vou tirando as dúvidas. Então, eu acho muito legal esse negócio de deixar lá no YouTube pra gente poder assistir depois. Então, às vezes eu também compartilho na nossa página, tem no nosso YouTube. Então, eu coloco lá e revejo. Então, eu achei legal porque tem muitos detalhes que essa blusa, ela é fácil, mas ela tem uns detalhes muito importantes. Muito bom, minhas meninas. É, ela tem bastante recorte, né? Então, é legal aulas de recorte, né? Eu adoro recorte. Já falei isso. Já sabem, né? Fera. Fera em costura. Dá aulas aqui em São Paulo de segunda a sábado? Agora saí de sábado, só tô de segunda a sexta. Nossa, vamos aprender com a Angélica Schmidt. Vamos lá. Olha, nós temos aqui, eu fiz a blusa até mais curtinha, porque senão fica aquele volume, né? E as pessoas não acabam entendendo. Então, eu fiz ela mais curtinha, só abaixo um pouco do busto, pra gente não ter muito volume de tecido. Então, ela tem o quê? Ela tem frente e costas. Ela é inteira a frente e costas, tá vendo? Inteirinha. A gente, quando corta, corta na dobra do tecido. Então, ela tá inteirinha. E ela tem o quê? Ela tem uma união no ombro. Ela tem um recorte nos ombros, que vai pegar embaixo da cava e vai na lateral. Sabe? Ela começa por toda a parte lateral. Ela tem aí no ombro, tá vendo? Aqui, gente. Esse recorte no ombro. Isso. Aí, se você levantar a manga, você vai ver que ela aí embaixo da manga tem um recorte, que vai pegar toda a lateral. Aqui não vai dar pra ver. É. Vamos mostrar por aqui, ó. Não é igual? É igual. Ó, que acho que Fernandinha tá aqui é melhor. É, então. Angélica, por favor. Aí, ela tem essa emenda, ela tem esse recorte na parte superior do ombro. Depois, se você levantar a manga, ela vai ter na parte inferior da manga, se você levantar ela pra cima, embaixo aí, ó. Ela tem uma união e une com a lateral. Ela une a lateral da blusa com a manga. Essa lateral aqui, ó. É, ó. Aqui, ó. Ela faz uma coisa sorte, é. Isso. Ela faz um recorte, né? Acabei mostrando tudo por dentro, mas, ó. Ela mostrou até o acabamento. É o acabamento. Pode mostrar. Acabamento. Direto no acabamento. É o que a gente fez. Vocês me ensinaram a ter um olho crítico. Quando a gente começa a costurar, a primeira coisa que a gente faz é rever a roupa pelo avesso. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho essa peça, né? Ela tá toda bem sinalizada. Aí, a gente vai fazer cola. Eu vou unir aqui, ó. Na frente. Então, eu vou costurar ela aqui na frente, ó. Vou encaixar ela bonitinha, que nem a gente fala em bebê. E vou costurar. Quando eu costuro, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha. Ela tá costuradinha certinho, tá? Em bebê certinho. Ela vai unir também com a parte das costas, ó. Então, ela é uma peça que ela vai ficar no ombro, né? E vai unir frente e costas já. Então, ela fica certinha aqui nas duas partes, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Depois dessa parte que a gente uniu os ombros, que é a primeira parte que a gente faz, que une frente e costas através desse recorte, a gente vai pro revel. Esse revel, ele vai aonde? No decote. Decote frente e decote costas. Aqui, eu trouxe, olha, como é que a gente entretela. Isso é importante. Por quê? As pessoas, às vezes, vão cortar a entretela e cortam ela no tamanho do molde. Só que, na hora de você passar, ela desloca. Então, o que a gente faz? Você corta a entretela um pouco maior, coloca o tecido aqui, a parte da cola, e pra não grudar no ferro, eu ponho um papel em cima. Aí, você passa. Depois, aqui, é só você, ó, refilar. Se cortar, então, do mesmo tamanho, você disse que desloca. Ela desloca, é. Você não tem entretela em toda a volta da peça. E aqui, ó, você refilou, ó, você tem em toda ela. Sempre assim com entretela? Sempre, sempre assim. Com entretela, a gente trabalha desse jeito. É a melhor forma. E tem uma dica que eu posso dar, não sei. No kit burda e peças essenciais, fala muito dessa entretela, fala muito porque tem um vestido que eles fizeram, que a Roberta fez, que tem muitos recortes, que lembram um pouco essa blusa. Então, no kit burda, peças essenciais que tem um vestido, um blazer e uma calça, que você pode ver, também tem essa aula mais bem explicada. Então, você vai ter peças que você vai usar sempre e com essas aulas bem explicadas. Está à venda. Está à venda na vitrine dos artesanatos. Ah, o kit burda, perfeito, perfeito. Aí, nós vamos unir, ó, por essa parte, ó, o que a gente vai fazer, ó? A gente recortou, ó, eu estou unindo certinho, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Está vendo? Já dá para ver bem a gola, né? Como se fosse o decote. Aí, ele, o que eu vou fazer, ó? Vou encaixar ele, eu já trouxe um aqui encaixadinho, ó. Eu pego ele, ó, encaixo ele aqui e já costuro toda a volta. Está vendo? Já costurei, ó. Eu encaixei na gola, ó, direito com direito, né? E encaixei. A nossa blusa, ela tem uma abertura nas costas. É uma abertura que ela já faz parte, por isso que eles fizeram esse alongamento aqui, está vendo? Para poder mostrar esse recorte. Como é que a gente trabalha? Achei o meio, eu risquei até de caneta de propósito para visualizar e vou fazer um retângulo em volta. Por quê? Eu vou fazer uma abertura aqui. Ó, eu vou cortar. Aí, aqui, eu vou dar um pique, ó. O pique, sempre quando se dá, é com a ponta da tesoura, tá? Ó. Ele tem que aproximar bem perto da costura. Venho aqui e faço para o outro lado. É aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não pegar na costura, né? Aí, quando eu viro, aqui, olha, aquele cantinho que a gente faz isso, ó. Para tirar excesso de, para o cantinho ficar perfeito. Aí, eu viro, ó. E viro por aqui. Aí, eu posso colocar a tesoura bem devagarinho, só para achar a pontinha, ó. E aqui, ó. Eu tenho ele viradinho, a abertura, ó. Para pôr o botãozinho nas costas, ó. Eu passo bem passadinho. Tá vendo? Fica aquela abertura aqui. Ela não recebeu um zíper, mas ela recebeu simplesmente uma... Aqui, o que que a gente vai formar? A azelha. A azelha é o quê? É aquele bordadinho que a gente faz assim, ó. É a casinha do botão. Então, você entra aqui com a agulha, para você fazer, ó, põe um lápis aqui. Ó, para eu medir sempre do tamanho igual, eu vou entrar aqui, tá? Eu entro por dentro da costura. Ó. E é bom que essa dica também tem uma outra forma de fazer no fascículo de costura, né? É. Tem. E essa dica da Angélica, eu gostei também. Ó, você põe um lápis, porque você vai ter sempre as medidas iguais. Eu vou dar quantas voltas aqui? Eu vou dar umas três voltinhas, tá? Depois que eu dei as voltinhas, deixa eu só entrar aqui. Vou entrar meio de qualquer jeito, só para a gente mostrar. Ó. Eu vou entrar no mesmo local e vou dar três voltinhas. Aí, eu vou ter três... Três linhas aqui, voltinhas. Aí, como é que eu faço a azelha? Ela é feita caseadinho. Você vai caseando ela, tá vendo? Ó. Logicamente, aqui vai ter mais voltinhas, né? A azelha seria... É uma casinha de botão. É uma casinha de botão. Azul pra fora. Aquela com... É. Ó, aí você vai fazendo todo o ponto, ó. Tá vendo? Ó. Você vai deixando aqui. É lógico que ele estando com mais linha, né? Ele vai formar o pontinho mais certinho. E a azelha também pode fazer com... Com tecido, né? Com tecidinho. Pode fazer com tecidinho. Tá muito em moda blusas com esse tipo de botãozinho. Aliás, essas tem... Com essa azelha, né? É, mas às vezes fazem tão fechadinha que sim. Ou já caça, você fica botando a minha blusa, por exemplo. É, e ela é bem delicada. Tem que tomar cuidado pra não estragar, né? É, a gente usa muito isso em vestido de noiva, né? Que tem aqueles montes de botõezinhos e tal. A azelha é feita. Aí, o que a gente tem aqui? Agora é a parte da manga e lateral. Então, a manga, como é que a gente faz, ó? Aqui, a gente tem... No molde, por isso que eu digo que é sempre importante os piques, né? A gente montou o ombro, tá vendo? E tem aqui a lateral. Essa aqui é a nossa lateral. Você viu que eu tenho, ó? Na marcação, eles vão mostrar piques. Esses piques encaixam certinho, olha. Tá vendo como encaixou certinho a manga, ó? De pique a pique? Ó, encaixou certinho aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encaixar, embeber bonitinho e vou costurar, tá? Depois, aqui na lateral, ó, que é a manga. Então, vamos visualizar, ó, a blusa assim. Tá, ó? Manga e a frente da blusa. Aqui, eu tenho a parte da lateral que vai fazer o seguinte, ó. Você vê que aqui, ela também tem pique, a lateral. Ela vai unir pique com pique, ó. Por isso que os piques nos orientam super lento, né? Porque você faz o encaixe. Então, ela tem o quê? Um joguinho aqui, que você joga lá pra cá e ela vai vir pra onde? Ela vem aqui pra manga, ó. Ela dá uma continuação. Então, ela é continuação lateral, manga. Então, aí, ela vem aqui e aí eu vou costurar toda essa parte. Então, ela vai ficar assim, ó. Vamos mostrar aqui. Esses piques ajudam muito na hora de você colocar a manga. Exatamente. Olha, tá vendo aqui, ó? Onde teve o encontro dos piques, ó? A gente costura a lateral com a manga, ó. Junto. Aí, ele fica, ó. Ela fica certinho. Ok. Aqui a gente tem certinho. E é essa parte que eu falei, ó. Embaixo e na lateral. Depois, a manga, a gente tem uma barra que a gente chama... É a barra italiana. Barra italiana. Com muitas alças também, né? Isso, que você faz. Ela bem larga, né? Você pode fazer ela com cinco, seis centímetros. E depois, você só desloca, ó. Você desloca o tecido um centímetro pra cima, pra ele cobrir a costura. Mostra de novo. Ó, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Desloca um centímetro pra cima. Um centímetro pra cima. Aí, eu vou costurar aonde? Eu uso essa costurinha, ó. Eu costuro bem aqui, ó. Bem em cima dessa costura. E essa mesma blusa, gente, é impressionante como muda de acordo com a cor, né? E estampas. Ela tá também na burda do mês de agosto, né, Rita? Isso, no mês de agosto. É aqui, não é essa página aqui, ó? Ela tem duas versões. Tem a rosa, bem rosa, né? Isso. Peraí, vamos levantar. Eu levanto, você aponta aqui para os meninos. Essa blusa... Para que chegar... Tem duas versões, né? Tem ela em duas vezes, dois looks diferentes, né? Uma com a saia esportiva e com a saia que a gente já fez algumas semanas atrás. Essa blusa aqui. E aquela outra, naquele... Isso, tem um tom que a gente fala da moda safari, que é esse tom... É a mesma blusa, gente. É a mesma blusa. E no caso, as suas alunas e a azelha, para elas era algo, assim, difícil? Aí vem com esse truque do lápis e faz? Sim, faz. Fica muito fácil. Como é que é a outra forma de fazer? Tem no fascículo de costura, que ensina como você... É como se fosse tricotando, crochetando, mais ou menos. Isso, é, exatamente. Mais no fascículo de costura do meio. E você pode fazer ela com tecido também, que é só você girar, fazer o tecido bem fininho. Quer dizer, você vai fazer assim. Você vai tirar uma tirinha bem fininha, né? Então, a azelha a gente faz assim. A gente vira o tecido, ó. A gente faz uma barrinha, uma barrinha. Ó. E vira ele e costura aqui no meio, ó. E fica bem fininha. Aí ela fica bem fininha. Então, você já embute na hora da costura. Aí ele fica bem fininho e embutidinho. Entendi. Eu prefiro fazer assim. Eu também gosto mais. Eu também gosto mais. Eu vou falar da assinatura, porque a Rê tem recados. Gente, vai ter a feira de costura. Prepara o fôlego e anotem tudo no papel, porque a Rita Mazotti também já me contou. Gente, uma feira pra gente até trabalhar com costura. Mas vamos falar da nossa burda style, a burda do mês de agosto. Gente, eu sempre falo pra vocês que fazer assinatura é tudo de bom. Maravilhosa. Aquilo que eu conto sempre. A burda é a revista mais completa de corte e costura, não apenas do Brasil, mas do mundo. Olha que bacana, ó. Sempre tem histórias aqui, por exemplo, meu negócio é costura, de pessoas que modificaram suas vidas através da costura. E lembrando que em cada edição nós vamos encontrar pelo menos 50 modelos de roupas em cinco tamanhos. Ô, Cláudio, mas eu quero aumentar, eu quero diminuir tudo explicadinho pra vocês. Os moldes que são de facílima visualização. Tem moda pras plus sizes, tem moda pra criançada. Gente, é impecável. A burda vale o investimento. Antônia, eu falei na plus size, aqui está. Então, vamos lá. Pra gente poder, até hoje, conversando com uma pessoa que eu não vou dar o nome aqui. Ah, eu não acho roupa, eu tô meio fora do peso, eu não acho roupa elegante pra mim. Ô, letra M, ó. Ó que coisa linda aqui. A gente tava conversando na maquiagem. Tem moda infantil também, tem o lindinho do Peter nesse mês de agosto. Tudo de bom. Gente, pra fazer a assinatura, vamos lá. É por 12 meses, sete parcelas de R$ 22,11. Se você preferir assinar por 24 meses, é muita costura pra você fazer moldes. Dá pra gente criar peças lindas, renovar o nosso guarda-roupa, custando pouquíssimo, né? Porque quando a gente compra uma roupa no shopping, claro, né? Na loja, sai mais caro, né? Tem os impostos, enfim. 24 meses, 12 parcelas de R$ 23,22. Para assinar, é só ligar no 0, operadora 11, 3512-9492, 3512-9492. Ou acessando www.burdanatv.com.br. Assinando, dizendo, olha, eu assisti o Vida com Arte, quero fazer a assinatura. Fazendo a assinatura, aí sim você tem o primeiro mês gratuito, ok? E meninas, pra terminar, elas estão só confabulando. Eu queria ser uma mosca para ouvir. Não, é que você comentou do meu negócio é costura. Então, lá na Burda Ex, porque de 1 a 3 de setembro, vai ter esse espaço, o meu negócio é costura. Com vários cursos de como você aprender a ganhar dinheiro com a costura. Então, você pode abrir um ateliê, você pode abrir uma oficina de concertos e ajustes, que a gente vai também ter aulas disso também, para você aprender como fazer o ajuste na sua roupa. Então, você pode ganhar dinheiro com isso também. Você abrir aquela pequena lojinha e fazer esse tipo de serviço. Porque, gente, qualquer cidadezinha, a gente não precisa trocar um zíper de calça, fazer uma barra. E a gente tem uma procura muito grande, muito grande de alunos querendo aprender a costurar. Querendo aprender a costurar. O mercado da costura cresceu bastante, graças a Deus. 1 a 3 de setembro, no centro de evento São Luís, aqui perto da Avenida Paulista, tem metro perto. Então, é bem fácil de chegar lá. É metro Consolação. E Paulista. E o Paulista, porque essa rua onde vai ter o evento, ela é paralela à Avenida Paulista. No site burdestyle.com.br, vocês vão encontrar mais informações. É de quinta a sábado. É uma quinta, uma sexta e um sábado. De que horas a que horas? Não sei se você lembra. De das 11h às 7h da noite. Então, eu espero vocês lá. Eu quero ver. Um beijo em todo mundo. Oh, que lindinha. Gente, vamos ficando por aqui neste quadro, porque o programa continua. Renata, muito obrigada. Mais uma vez. Prazer em tê-la aqui conosco. Angélica, que alegria. Que coisa boa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Ela sai correndo lá do ateliê. Ateliê, não. Da sala de aula. Vem pra cá. Vem pra cá. Gente linda, acabamos de conferir mais um momento Burda na TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.